Vixe, esqueci a panela pegando fogo. Olá caseirinhos e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Olha só, hoje nós vamos reaproveitar a sobra do churrasco de domingo. Olha só gente, a quantidade de sobra que tem do churrasco de domingo. Vamos aproveitar e dar uma cara nova? Aqui, acabei de cozinhar uma mandioca e reservei a água do seu cozimento. Já eu volto com todos os ingredientes e preparando o nosso almoço de hoje. Bom pessoal, então está aqui. Nós vamos usar alho, socadinho na hora. Pimenta do reino. Cebola, aqui tem uma cebola média, picadinha. Pimentão, o trio colorido, do verde, do vermelho e do amarelo. Cheiro verde a gosto, aqui eu tenho em média uma meia xícara. A quantidade de carne, aqui deve ter em média um quilo, de um quilo a um quilo e duzentos de sobra de churrasco, entre carne bovina e linguiça. A mandioca. Aqui os temperinhos é a gosto, né? Eu tenho aqui uma colher de sopa cheia de colorau e um pouco menos de meia colher de sopa de páprica picante. Eu acho que o que dá um saborzinho especial aqui, na verdade, é essa metade de limão aí. Se você tiver o limão cravo, o limão rosa, o limão caipira, como ele é conhecido aí na sua região, melhor ainda. Gente, lembrando que aqui os temperos são muito opcionais, né? Ah, eu não gosto de pimentão, não põe pimentão, põe um tomate no lugar e você vai se adequando aí. Ah, em vez da salsinha e cebolinha, podia ser um quinto. Pode, o tempero vai a seu gosto. Minha panela aqui é um pouco escura, mas acho que vai dar pra gente ver. Então aqui eu vou colocar um fio de óleo. Gente, no dia a dia, nas receitas mais tradicionais, eu gosto do óleo de soja mesmo, viu? Eu deixo o azeite de oliva, mas pra quando a receita pede o azeite de oliva. Vamos fritar o alho aqui bem fritinho. Que lindo, dá pra segurar o celular e fazer com uma mão só, que falta de costume. O alho já tá bem douradinho, vou tentar com uma mão só aqui, sem fazer bagunça, colocar a carne na panela. Foi. Pessoal, tô meio desajeitada aqui, mas consegui colocar a carne na panela. Já dei uma boa mexida nela aqui e ela tá refogadinha. Agora é a hora que a gente entra com a cebola. Junto com a cebola, eu vou colocar o colorau e a pátria. Agora é a hora dos pimentões. Nesse momento aqui, pessoal, eu já vou adicionar o caldo da mandioca. O cheirinho vai subindo. Hum, vai dando fome. Na verdade, eu achei o caldo da mandioca pouco. Pra acabar de cozinhar a carne, vou acrescentar um pouquinho de água. Gente, só lembrando que eu não tô adicionando sal aqui, porque a carne já estava temperada. E também a minha mandioca eu cozinhei com um pouco de sal. Uma vez que eu tô reaproveitando aí o caldo dela, vou deixar pro final pra gente testar. E agora eu vou tampar e deixar isso aqui dar uma boa fervida. Enquanto nossa panela tá lá tapadinha, tá fervendo, eu vou tirar o fiapinho da mandioca e cortar. Aqui tudo dentro da panela, tá faltando o cheiro verde, que eu só vou colocar a hora que eu desligar o fogo. Vou abaixar o fogo e deixar aqui uns 20 minutinhos pra mandioca acabar de cozinhar e engrossar esse caldo. Pessoal, aqui depois de uns 20 minutinhos, ó, tá pronta. Mandioca tá macia, ela não desmanchou porque é uma mandioca realmente mais firminha, ela não vai desmanchar. Mas olha o quanto que esse caldinho já tá grosso, a carne tá super macia também. O caldinho, ó, ele virou um caldinho bem grosso realmente porque a mandioca ela tem amido, né? Agora eu vou desligar o fogo e acrescentar aqui o nosso cheiro verde. Cheiro verde na panela, tá tudo pronto, eu já vou mostrar pra vocês o nosso pratinho de hoje. Hum, fala só se a cara não tá boa. Pronto, pessoal, nosso almoço de hoje tá prontinho. Olha aqui, a nossa sobrinha de churrasco reaproveitada com mandioca, um arrozinho branco e também uma farofinha que inclusive é sobra do último churrasco. Gente, espero muito que vocês tenham gostado, obrigada por assistir e até o próximo.